Oi, gente! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo legal com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês nesse vídeo a festinha, na verdade, da Renata. Foi dia 3 de janeiro esse ano e eu resolvi fazer uma coisa bem, bem pequena. Foi, na verdade, pra pouquíssimas pessoas e foi, na verdade, pra ela, tá? Então, não foi nem pras pessoas em si, ao redor, pra nós e foi pra ela. Eu resolvi fazer pra ela porque eu sabia que eu não ia conseguir ter tempo e nem dinheiro pra fazer uma coisa maior mais pra frente. Então, aí, ó, eu fiz na sala da minha casa, como vocês podem ver, eu montei um painel de palette, um painel de palette somente, tá? Eu tenho três aqui em casa que eu uso normalmente pras festas. Só que como eu ia fazer uma mesa na minha mesa de casa mesmo, até acho que vocês estão conseguindo enxergar aí, é uma mesa meio... Ela é de madeira, ela é bem bonita. Eu gosto bastante de trabalhar com ela. Eu resolvi fazer nela mesmo. Tirei o sofá, removi o sofá pra um lado, tirei a árvore de Natal pra outro, porque era dia 3 de janeiro, né? Então, normalmente, dia 6, que a gente desmonta a árvore, então, ainda tava montadinho. Então, minha sala ficou entulhada, mas resolvi fazer dentro de casa mesmo, porque ficou muito bonitinho, tá? Então, assim, eu coloquei o painel de palette, montei a mesa, aí vocês estão vendo que eu tô montando as pecinhas de sereia, o tema era sereia, tá? Ela queria, porque queria, porque queria que fosse de sereia. Daí, a gente falou, eu falei comigo mesma, falei, não, então, vai ser sereia mesmo, tá? Coloquei o bolo fake, coloquei algumas peças de sereia mesmo que eu tenho, né? Coloquei ali alguns, algumas flores em cima da mesa pra ficar bonitinho, né? Pra ficar charmoso. Coloquei as peças, dispus em cima da mesa como eu achei que ia ficar bacana. Eu tenho essas boleiras roxas, são só boleiras, são boleiras bem boas e bonitas, que dão aquele charme, aquele destaque pra mesa, né? Então, ficou, assim, uma graça. O painel, eu resolvi usar o de palette, porque ele é mais fácil de montar e desmontar, e eu tenho uma sereia que eu fiz pra uma outra festa também. Até a moça deixou comigo essa sereia, porque ela falou que ela não ia mais utilizar, e eu utilizaria ainda pras festas, né? Então, utilizei aí na festa, ficou bem bonito, vocês vão ver aí no vídeo, tá? E, ah, aproveitando já, vamos deixar o like, gente! Ó, interage aí com o canal, tá? Me diz o que você achou dessa festa, se vocês gostam de vídeo assim, eu posso estar montando mais pra vocês também, tá? Outros tipos de festa também, mais intimista, menorzinha, assim, no tema de mini table. Que, pra mim, esse foi um mini table. Gente, até pouco tempo antes, eu tava colocando os docinhos em cima da mesa. Eu fiz três receitas de docinho. Eu fiz docinho, é... Brigadeiro, né? O tradicional preto. Fiz beijinho e fiz docinho de morango. Então, os três docinhos foi o que bastou. Deram mais ou menos 65, 70 docinhos. E ainda sobrou pro próximo dia. Aí, eu tô colocando em cima da mesa também, as pecinhas de sereia que eu faço em feltro, gente. Ai, fica uma gracinha esses feltros. Eu pego os moldezinhos na internet, simplesmente passo pro... É... Imprimo eles, né? Em papel... Ai, papel sulfite normal, né? E passo pro feltro, recorto e costuro. E faço os adereços. Coloco uma pérola, coloco algum item a mais. Se vocês quiserem um vídeo assim, comenta pra mim aqui embaixo, que eu faço pra vocês, tá bom? Bem como os bolos fakes também, sou eu que produzo, tá, gente? Aí, ó, eu tô mostrando pra vocês os balões que eu usei pra... Que eu utilizei pra fazer o arco, tá? Eu uso normalmente balões pique-pique. Eu trabalho com os balões oito. Eu inflo, claro, a menor polegada, lógico. Porque se a gente inflar oito, ele fica muito grande e estoura. Em algumas situações, eu utilizo outros em maiores polegadas. Mas, nessa festinha em si, eu usei o ressaldo. É o que eu tinha em casa, é o que eu usei pra fazer. Aí, ó, eu fiz um arco desconstruído, tá? Coloquei aí, deu mais ou menos em torno de cem... Passou de cem balões pro arco. Fiz com balão rosa, roxo e o branquinho. Coloquei ali alguns balõezinhos dourados também, é... Porque até mesmo a velhinha dela era dourada, tá? E eu não sei se vocês viram embaixo da mesa, se vocês, por acaso, prestarem atenção, né? Embaixo da mesa, eu coloquei um monte de balão azul pra imitar o mar. Porque enquanto eu tava montando o arco desconstruído, a Renata tava se jogando nos balões. Então, eu falei assim, cara, a festa é dela, né? É dela. Então, o que eu vou fazer? Como eu ia usar todos os balões pro arco, eu falei assim... Fui lá nas minhas... Na minha caixa de balão, achei os balões... Ah, eu olhei azul, falei assim... É azul? É o mar. Então, vamos colocar embaixo da mesa. Olha lá, ó. Eu enchi pra ela brincar, gente. E ela curtiu e, nossa, ela brincou muito. Foi um barato. Eu fiz o bolo, gente, também, tá? O bolo de comer mesmo, normal. Olha aí, ó. A velhinha linda que ficou douradinha, tá? O bolo vai aparecer aí em foto pra vocês darem uma olhadinha também. Ficou bem lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa pra mim aqui nos comentários, por favor. Isso agrega bastante, ajuda bastante a saber que tipo de conteúdo que vocês gostam. Se é de sabonete, se é de festas, se é de comidinha, enfim. O que vier por aí é lucro pra nós, tá? Eu acho que a gente pode agregar mais nessa vida. A gente pode ajudar e a gente pode ensinar mais sem querer nada em troca. Tá bom? Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha o meu bolo aí. Ele ficou lindo, gente. Eu fiz uma massa normal, colorida, tá? E coloquei aí o chantilizinho no meio com um brigadeirinho mais mole, né? Ficou uma delícia. Hum! Ficou bem gostoso. Gente, que nem eu falei já, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, tá? Tem o vídeo aí da festinha, do parabéns no final. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado, tá, gente? Deixa o seu like aí. Muito like pra Renata, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Reparou o leite mais, quer dizer. 1, 2, 3, 2... Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pela Renata! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo aqui, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora de planeta. Rá, tí, pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora.